Música Olha só e do nada Parece com o Bruno aqui na aula A gravação do clipe de Priscila É a galera aqui Gil Vem cá Gil Foi Gilzona Ontem não E aí Pri Essa gravação desse clipe já estourou Estourou papai Olha as atrizes E gra gra também Uma das cenas é um casal romântico Isso tem beijo na boca Língua com língua Não Bruno sim Mas não é com você não Verinha é tudo ficção Verinha não é o que você está pensando É tudo se for É tudo cinematográfico É verinha Língua com língua Não verinha não é nada o que você está pensando Não querendo botar eu contra o meu amigo não Mas é isso aí gente Acordamos cedo hoje E a gravação do clipe da Priscila E Gil depois vamos ter aquela conversa Desbloqueou porque Se você disse que não sente nada Que na sua cama eu não faço falta Agora vem com essa desculpa que foi sem querer A bandida Desbloqueia e ainda disse que foi sem querer Aguarde dentro O clipe está ficando lindo E olha as atrizes do clipe Atriz 1, atriz 2, atriz 3 Ator 3 Vamos jogar duro o Gil Vamos botar o parecer E vai ser sucesso Pri Está o que Gilzona Aqui está bom O que é que eu estou mais Sossegada Gilzona para de safadez Ia jogando os peitos na pessoa Né menino Indo para outra gravação Chega só no quentinho Gilzona está nem para dar uma meladinha no carro Gilzona Meladinha no carro Ou na vizinha Gilzona trabalha A gravação do clipe Deixa de safada Está se espeitando também É que isso aqui faz uma mão de obra pesada Faz uma mão de obra pesada Não, você não aguenta quando eu vi o Gilzona É só você meter as caras e ir lá e saber, né? Eu não gosto de teórico Gosto da prática, viu? Só para avisar você aqui, tá? E eu dou a prática, dou o teórico Trabalho com a mão, com tudo Eu soube que Gilzona não sai fazer o babado Ah, que conversa Bota para descer Venha para cima Venha para cima da Gilzona Jogue duro Jogue duro Você sabe que você vai levar um fora, amiga Porque não Acabei de saber Que todo mundo não clica Vai dar em cima do gosto Tão só Um pedaço de homem desse, viu? E cadê a Mila no controle? Língiozão Ela aqui, a Mila sou eu Eu dou um sim a você Eu dou um sim a você Manda esse roteiro, meu irmão Pô, não, que vai dar Oxe, é, Guilinha Oxe, ó Um pedaço de homem desse, ó Que eu vou dar em cima assim Não, não vai dar em cima não, velho Diretor, vou precisar beijar ele Não, não vai precisar beijar nada Olha, olha, derrubando as coisas Não vai precisar me beijar não Entendeu? Oxe Gizona, como é o que, Gizona? É assim, Gizona vai falar assim Da ideia de você Meu irmão, deixa aquela mulher pra nada Pense no que está aqui ao seu lado Você tem que pensar nessa coisinha fofinha Que está aqui no seu lado Não, não, não vai dar certo Bruno, pelo amor de Deus E se essa ela Eu vou tirar todo o seu pensamento dela Certo, não tem beijo na boca não Diretor, eu preciso beijar Não, não precisa beijar não, Bruno, não Oxe, vendo? Ele disse que precisa beijar Bruno, não, braço do clipe Agora é bom que varia Não, é tudo profissional Oxe Não, eu estou muito gato Mas sabe que você vai levar um não, né? Mesmo gato, assim, é um não